E aí rapaziada, temos aqui ó, S10 2.4, essa é gasolina só, não é flex não, tá? Então ontem eu comecei aqui, já tirei radiador, eletroventilador, coletor de admissão, já soltei o coletor de escape, já tirei todos os periféricos, aqui os acessórios, ar-condicionado, direção hidráulica, alternador, aí agora o que a gente vai fazer? Ó, tá tudo aqui ó, tudo aqui, os ferramentos, os negócios, agora o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui ó, tem os parafusinhos, vamos tirar os parafusos da costura, vamos soltar esse motor de partida, e aí depois a gente remove o motor, então não tem segredo, para tirar esse motor ó, parafusinho do coxinho, de um lado, aqui não vai dar para ver, porque o ar-condicionado está aqui, mas está ali ó, coxinho, coxinho do outro lado aqui ó, tá? Do lado da sonda ali, e aí puxa para fora, e já era, o legal vai ser aqui como é que a gente vai puxar para fora ó, Então como eu não tenho a girafa aqui, eu vou usar essa madeira aqui de casa, e o guinchinho aqui do meu jipe, tá? E aí eu mostro para vocês depois, beleza rapaziada? Mas não tem segredo nenhum, tá? Tira todos os acessórios, tira todos os periféricos dele, e já era. Aí ó, vazamentinho do retentor traseiro, aparentemente, coxinho aqui estourado, e um vazamento monstro, de óleo de câmbio, eu não sei se é da alavanca lá, da onde é, da cebolinha, da ré, tem a outra cebolinha ali ó, mas está bem melecado aqui, olha aí, para tirar o câmbio, ele vai alguns parafusos, eu já tirei tudo, ó, mas vai um, dois, três, quatro, cinco, vai oito parafusos, se não me engano, tá? Então aqui está o câmbio do cara, ali está o motor, na frente, e agora, já está tudo solto aqui, é só dar uma chacoalhada lá, e arrancar fora. Coloquei uma proteçãozinha lá, marre a cordinha aqui, com a ponta do guincho, e aqui, o guincho do carro, então o que vai acontecer? Eu vou, acionar o botão do guincho, e ele vai, tirar o motor do lugar aí, beleza? Então, vou tentar gravar, e aí, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha lá, o bichão está fora. Aí, ó. O motorzão está fora. O câmbio dele está com vazamento fudido. O ex-mecânico, olha aqui. Olha o jeito que estão os parafusos, ó. Então, vamos que vamos.